Lucas ZS, solta a putaria porra Com MC e M&R que elas entram em emoção M&R tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão A landa bucita, oi bucita no chão A landa bucita, oi bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Mas esse é o DJ do baile, DJ piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Elas zip na pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Com seu pata perereca, tu chama de gostosão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavucadão, caducadão no bucetão Lucas ZS, solta a putaria porra Com MC e M&R que elas entram em emoção M&R tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão A landa bucita, oi bucita no chão A landa bucita, oi bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Mas esse é o DJ do baile, DJ piranhão Conhecido entre as mulheres como o famoso safadão Ela exibir na pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Com seu pata perereca, tu chama de gostosão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Lucas ZS, solta a putaria porra